Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. E nós recebemos imagens impressionantes de um incêndio no porto de Manicoré que acabou destruindo um flutuante em um barco. Segundo a pessoa que fez a denúncia, se não fosse a polícia militar chegar a tempo, mesmo que sem muitos equipamentos, outro flutuante poderia ter sido comprometido. Pelo que temos de informações até o momento, não há informações de vítimas fatais, ainda bem, apenas danos materiais, como você consegue ver nas imagens. Eu sou o João Luiz Onete do Portal Norte de Notícias.